Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a K, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E dessa vez trago pra vocês mais um episódio da nossa série Desafio dos Sem Bebês Bom galera, no episódio anterior, nós mobiliamos lá o hospital Preparando pra esse episódio, porque vamos estar curando a padre né Precisamos aí fazer mais um filhinho pra fazer mais pontinhos galera E olha só aonde foi parar a visita Essa mulher apareceu aqui do nada, e agora invadiu minha casa galera Eu esqueci a porta aberta e ela entrou pra cá Só que tem um probleminha, ela é casada, então nem consegui casar ela com meu filho eu vou conseguir Então minha filha, vai lá pra fora né Você tem que proteger a casa, você é a guarda Ok? E se você quer ficar aqui na minha casinha, você vai ter que ser a guardinha Meu Deus galera, ela entrou aqui e não quer sair mais Mas vamos fazer o seguinte, eu vou botar ela aqui pra me seguir E vou levar ela aqui pro lado de fora Porque pelo menos pra estar protegendo a casa Ela vai servir aqui pra gente Meu Deus, venha minha filha Olha só, ela tomou conta Meu Deus, fica aí Agora vamos colocar ela pra andar à vontade Beleza, não vira zumbi hein Pelo amor de Deus, proteja, você tem uma espada Enfim galera, se você não assistiu o episódio anterior Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar uma playlist com todos os episódios E é só você passar lá e conferir qual episódio você perdeu E vamos lá, a gente vai precisar buscar a padre que está infectada E trazer para esse hospitalzinho Eu fiz uma ponte lá na frente, não sei se vocês vão conseguir ver É aquela pontezinha lá, deu um trabalhinho pra estar fazendo Mas consegui fazer E também galera, eu dei uma minerada gigantesca em off Olha só, vou mostrar pra vocês que eu tenho dois novos aqui Waypoints, que é a mina abandonada E a dungeon, ok? Se eu colocar aqui no mapa, vocês vão perceber Que lá no canto superior à esquerda Tem dois novos pontos E eu vou estar levando vocês daqui a pouco lá Pra vocês conhecerem a nossa dungeon Que foi muito útil ter encontrado Porque podemos estar fazendo pontinhos Levando os nossos filhos lá, galera E caraca, eu estou vendo uma coisa aqui Que eu não estou acreditando Eu acho que a Sarah já cresceu Meu Deus do céu A Sarah já virou menininha grande Oh, está grandona, meu Deus Caraca, galera Deixa ela presa aqui Ela amadureceu Ficou grande Meu Deus Já teve dois filhos pra estar levando aí pra fora Fazendo uma casinha pra eles Caraca Eu tenho que salvar meu filho Galinha do capiroto Meu Deus Sai daqui, filha da mãe Olha só o que essa galinha fez Sai Não, que saco dessa galinha, mano Por que essa galinha não sai daqui? Pelo amor de Deus Entrou dentro da minha casa Enfim, galera Vamos então pegar aqui A poção Caraca, eu estou com muito item aqui Porque eu dei uma minerada monstra Eu tive que pegar bastante ouro Pra estar fazendo as maçãs douradas E vou ter até que colocá-las aqui Pra cozinhar, galera Então deixa eu colocar aqui O ouro pra ir derretendo Na verdade, né Vou fazer uma bota aqui Que eu acho que eu estou sem bota Deixa eu ver aqui Beleza Vamos fazer aqui uma botinha Ok Caraca, mano Não tem espaço aqui pra nada Ok Deixa eu só equipar aqui essa bota Boa E vamos passar algumas coisas pra cá Galera Vou passar isso aqui Que eu não vou estar usando Beleza Isso aqui também Vou passar tudo O que eu precisar depois Eu vim aqui e pego Galera Vou deixar só a ferramenta comigo Que é o martelo O tincel Que é esse aqui A pá também Que é importante E acho que só, né Se a gente precisar de mais alguma coisa A gente busca depois E agora o ouro Que está derretendo Galera Deixa eu dar uma olhada aqui Está derretendo Eu acho que eu já tenho mais 10 aqui Beleza E vamos também levar maçã Ok Peguei algumas maçãs também E bom, galera Acho que isso aqui é o suficiente Porque a gente vai estar tentando trazer Só a padre primeiro Depois a gente tenta trazer aí Os outros infectados Certo? Deixa eu pegar agora aqui Uma poção Boa Olha só Salpique Poção de fraqueza É a poção arremessável Está em português de Portugal Daí muda um pouco aqui O que está escrito em português BR Galera Mas vamos lá Temos aqui a guardia protegendo Vamos lá na vila Buscar a padre Eu vou ter que colocá-la para me seguir Para ver se ela consegue vir até o hospital Galera Então vamos pegar aqui Essa ponte Que eu fiz para estar ajudando a gente Certo? E logo após que eu conseguir Estar curando essa padre A gente vai lá na dungeon Para me mostrar para vocês A mina que eu encontrei E tem muito minério lá Então mano Foi muito, muito bom Ter encontrado essa mina Galera E vamos lá Olha só Aproveitar que está de dia Essa aqui é a padre? É a Cerelep? Essa daqui? Não Nossa Tem a bibliotecária infectada também Meu Deus galera Vamos ter que fazer aqui Uma cura gigantesca nessa vila Tem bastante gente infectada Mas ok Vamos então aqui Na igreja Ver se a padre está aqui Aqui a padre Será que ela me segue? Deixa eu ver Me segue minha filha Venha Tenho que te levar para o hospital Tenho que fazer de você Uma cura urgente Tenho que te curar minha filha Será que essa menininha também Vem logo comigo? Deixa eu ver Será que ela vem? Segue Me segue também você Doida Vem cá Vem toda comigo Eu vou curar vocês todas Será que uma poção De fraqueza Pega nas duas? Eu acho que se eu arremessar certinho Vai pegar nas duas Galera O único problema É que vamos ter que fazer Duas maçãs douradas Ok? Deixa eu ver Estão me seguindo? Então Então vem Minhas filhas Venham aqui Que vamos estar curando Vocês duas Vou abrir aqui Beleza Entra Pode entrar aqui Ok Vamos aqui também Vem as duas para cá Suas infectadas Venham Cadê? Vem só a bibliotecária Cadê a padre? A padre está aqui também Galera Bom, então vamos fazer o seguinte Eu vou estar fechando aqui Opa, só que eu vou colocar elas Para parar de me seguir, né? Pare de me seguir Pode andar à vontade E você também pode andar à vontade Eu tenho que pegar o target Dessa daqui Caraca Pera Andar à vontade Beleza Vamos fechar essa porta Elas não conseguem estar abrindo Ok? E vamos fazer as maçãs douradas Galera Que eu esqueci de fazer elas Lá na craft table E vamos precisar de duas agora, né? Porque como são duas pessoas A gente vai estar precisando de duas, ok? Comer aqui uma batatinha Beleza E vamos lá Fazer duas maçãzinhas douradas E que que essa guarda está aqui no meio, mano? Minha filha Você quer ir embora? Eu vou deixar aqui a porta Vai que ela quer ir embora, né galera? Vou abrir aqui essa porteira pra ela Porque não sei de onde essa doida veio E ela está andando pra lá e pra cá Ok Deixa eu pegar aqui Eu acho que já derreteu um pouco do ouro Boa Vamos fazer aqui duas maçãs douradas Se eu não me engano Se eu não me engano acho que é esse daqui o craft Vamos ver Beleza Fizemos três Olha só Boa E eu não sei se a poção vai pegar nas duas Então vou levar uma poção a mais, ok? Olha só Vem cá, beleza Vou pegar aqui mais uma poção Vai Abre aí Ó, o Paranauê não quer abrir Aí, boa Agora abriu, galera E vamos voltar lá Tá ficando de noite já Caraca, o dia tá passando o Rapidex E vamos estar curando lá então Antes que fique totalmente a noite Eu vou ter que levar elas de volta pra lá De qualquer jeito Não posso estar deixando elas presas no hospital, galera Porque eu acho que perde ponto, né? Então vamos só curar E levar elas de volta Para a vila, ok? Olha só Vamos abrir aqui, beleza? E agora Mano, cadê elas? What? Onde elas pararam? Cadê essas loucas, gente? Mano Eu acho que foi porque Tô em choque Tô em choque Meu Deus Vamos voltar na vila, galera Não Eu não acredito que aconteceu Eu não acredito que elas voltaram pra lá, não Porque ficou de noite Eu acho que elas teleportaram pra lá Porque eu não defini a casa delas aqui no hospital Nem posso estar definindo, né, galera? Porque se eu definir Eu acho que eu perco o ponto Mas porque ficou de noite Eu acho que elas teleportaram automaticamente aqui Por conta do mod Então vamos lá buscar as doidas de novo, né? Meu Deus do céu Trabalheira Ai, caraca À toa Deixa eu matar aqui esse zumbi Você não vai transformar outro em zumbi, não Filho da mãe Morre Beleza Vamos tentar encontrar a padre aqui de novo, né? Temos que encontrar Porque se não tiver Se o paranauê não funcionar agora Nós estamos ferrados Meu Deus do céu Pera Morre a aranha Filha da mãe Falece Beleza E vamos aqui Na igreja, galera Vamos aqui buscar a padre Que provavelmente ela tá bem aqui Certo? Olha só Deixa eu abrir aqui Olha ela bem aqui Sabia que essa doida tinha teleportado Vem cá, minha filha Me segue Pelo amor de Deus Só me segue Eu acho que agora a outra Eu não vou encontrar mais, galera Acho que eu não vou encontrar mais a outra doidinha Acho que era bibliotecária Alguma coisa assim Mas o que eu quero mesmo Tá curando aqui É a padre Então É isso que nos interessa Por agora Galera Depois eu vou curando O restante do pessoal Cadê a padre? Tá aqui Beleza Vou ter que matar aqui esses zumbis Olha só Filhos da mãe Tem três de uma vez Meu Deus do céu Ô louco Deu o que em dead Morre Morre Falece Ai filho Ai caraca Vai me matar Ô louco Vamos embora minha filha Nós não estamos podendo brincar mais não Meu Deus do céu, mano Meu Deus Caraca Morre Boa Cadê a padre? Vem cá padre Me segue Não fica louco nem não Beleza Deixa eu comer aqui Para recuperar a vida, galera E vamos Eu fui atacando E acabei esquecendo da minha vida Mas agora está recuperando Cadê a padre? Tá vindo Beleza Vou matar aqui esse zumbi também Morre filho da mãe Meu Deus, mano Morre Caraca Tá meio lagado Meu Deus do céu Esse creeper aqui Fique bem longe Senão você vai matar minha padre Pera Ok Oxi O creeper saiu correndo É o que? Meu Deus do céu, mano O creeper tem medo da padre É isso mesmo? Entendi nada, galera Mas ok, né? Vamos passar aqui logo Retão aqui Beleza Estou chamando os mobs comigo Então acho que não vão estar seguindo A padre, né? Vamos abrir aqui Beleza Vem, minha filha Agora você entra aqui Pelo amor de Deus Entra aí Vamos fechar aqui essa porta Fecha a porta Aí, boa Agora a gente entra aqui Beleza Vem aqui Vem que eu vou lhe curar Cadê ela, mano? Não é possível que... Vem cá, minha filha Entra aqui Vem cá Vem Eu preciso que você venha aqui, padre Pelo amor de Deus Ajuda nós Ela não quer vir de jeito nenhum Cadê? Aqui, ó Você entra aqui Nesta salinha aqui E vem Isso Vem cá, vem Ela não quer vir não, galera Vem cá Entra aqui Mano Quer saber de uma coisa? Você vai ser curada aqui na sala mesmo Você tá dentro do hospital mesmo? Então O que é que tem de curar aqui, né? Vamos curar ela aqui, galera Vamos tentar curar ela aqui Beleza Então coisa me irritando Será que foi ela que me bateu? Enfim Vou jogar aqui o Paranauê Boa Agora a gente dá uma maçã aqui pra ela Vamos aqui, ó Interagir Dar prenda Agora eu clico nela E pronto, galera Virou a padre de novo Agora sim, né, minha filha? Agora você virou a padre De verdade Então vamos voltar Só continua me seguindo Que eu vou Que eu vou lhe levar pra casa Meu Deus Eu tô com medo dos mobs, galera Vem Corre, minha filha Não perde tempo, não Só me segue Vem cá, minha filha Vem Venha Uai, quando eu dou a maçã dourada pra ela A maçã não some? Eu tinha três maçãs, não era? Oxi Não entendi essa, galera Acho que bugou o Paranauê aqui Mas tudo bem Meu Deus Venha, padre Siga-me Siga-me aqui Vem aqui Vem aqui Vem me seguindo Cadê ela? Beleza Tá atrás de mim Que daí eu já vou ter outro filhote Vou ter outro filhinho sim Vem cá Vamos levar ela pra igreja novamente Vem aqui, minha filha Siga aqui, ó Entra aqui dentro Vamos ver se ela vai entrar Cadê ela? Aqui, isso Agora você pode andar à vontade Boa Tá curada, galera Fizemos os pontinhos aqui Agora eu vou tentar aqui pegar um filhote com ela adotado Vamos clicar aqui nela Especial Adotar um bebê Ok Adotei O Isaac Temos agora o filhote Isaac Boa, galera Conseguimos adotar mais o filho E agora vamos fazer o seguinte Deixa eu ver como é que tá Mano, olha o tanto de zumbi aqui Eu vou ter que matar essas pestes Vem cá Morre Vai, morre Morre aqui, beleza Falece aqui também Boa, galera E bom Agora a gente tem que tentar curar os próximos, né, galera Só que eu vou deixar pro próximo episódio Próximos e próximos Nossa, quanto próximo Mas enfim, galera Vou levar agora vocês lá na dungeon que eu falei Que eu encontrei Vou tá levando aqui, ó Dungeon que tá marcadinha Deixa eu só ver se a porta aqui tá fechada Que eu esqueci Deixa eu ver aqui Exit menu Beleza Tá fechado Vamos fazer o seguinte Vamos lá nessa dungeon Pra mostrar pra vocês como tá lá Eu já coloquei toche e tudo mais Pra não tá spawnando nenhum mob Mas é aqui, ó, galera Uma dungeon de aranha Da Mino Que é aquela aranhazinha verde Chata pra caramba Que dá envenenamento Temos aqui uma dungeon Que podemos tá trazendo Os nossos filhos futuramente E fazendo mais pontinhos, ok? Vou aqui comer mais uma batatinha Comer aqui uma batata Beleza E olha só Quanta coisa tem aqui, galera Aqui é uma mina abandonada Tem bastante minério mesmo Foi aqui que eu peguei A maioria dos minérios Que tava no meu inventário Que eu passei lá pro baú E vou tá aí, né Me equipando melhor agora, galera Bom, agora que vocês já conhecem a dungeon Eu vou tá voltando para a nossa casita E vou tá deixando o nosso filhinho lá Com o nosso maridinho Storm Então deixa eu vir aqui Nova vila Beleza? Não, né? Aqui não Meu Deus Nova casa Aqui Ok, galera Vamos então voltar aqui Meu Deus Tem uns creepers na minha casa, mano Que isso, galera? Eu tô feita com essa casa Essa casa aqui parece que é um spawn de mob Meu Deus Deixa eu ver como é que tá aqui O nosso filho está aqui A Sarinha também está aqui Mano Olha Eu não acredito que a guarda entrou aqui dentro E tomou a cama da filha O que que é isso? Essa guarda Ela tomou conta da casa Gente Alguém me fala De onde que é essa mulher? Pelo amor de Deus Essa mulher invadiu a minha casa Tomou até a cama da minha filha Meu Deus do céu Mas ok Vamos deixar aqui o nosso filhinho Mostrar o nosso filhinho Para Storm Agora temos um Isaaczinho Vem cá Vou te acordar mesmo Vamos interagir Conversar Ok Tá acordado Ó, ele não gostou Claro Você acordar uma pessoa que tá dormindo Não é nada agradável Mas vamos aqui, ó Inventário Vou deixar aqui o filho com ele Pra ele conhecer Cuida bem dele aí, hein Agora você pode voltar a dormir Coloca o nosso filho pra dormir também Caraca, galera Mas bom Basicamente o episódio de hoje É esse E ah Já lembrei aqui de uma coisa, galera Estou esquecendo A gente tem que colocar os nossos pontos aqui Olha só Eu parei Ahn Colocando aqui os pontos dos filhos Que sumiram Do filho que sumiu, aliás E do marido Ahn As meninas Amis Mas a Flox Elas pediram pra estar colocando E no final da série A gente vai subtrair Porque foi bug, ok Então vamos lá Vou colocar aqui agora O seguinte Construção Do hospital Eu acho que é 10 pontos, né Deixa eu dar uma olhada No outro caderno Vamos ver aqui, ó Concluído Vamos abrir aqui O outro caderno tá lá fora Deixa eu pegar logo Opa Tá aqui, aqui a poção Meu Deus Sai daqui, Creeper Mano Meu Deus Sai, eu nem dois Creeper aqui Meu Deus Sai, o que eu fiz na minha vida Sai daí Meu Deus Três Creeper Senhor da Nossa Senhora Meu Deus Pera Vamos sair Olha só isso Olha só isso, galera Quanto mob Isso é sério Olha isso Morre Morre Falece Caraca Até matar isso daqui Vai Meu Deus do céu Pera Vai, morre Olha isso, mano Deu o King Dead Meu Deus Morre Caraca Vai Beleza Matei aqui Mata aqui Vai, vai Morre, morre, morre Cara, eu tô morrendo Eu que tô morrendo de verdade É eu que estou morrendo, galera Deixa eu tirar isso aqui Ok Os Creeper vão vir pra cima de mim Agora Vamos aqui, ó Correr com eles A galinha ali do capiroto Tem duas galinhas Não Não Meu Deus Caraca, galera Mano Que merda Que bosta Olha o que tá acontecendo com a minha vida Meu Deus Uma aranha aqui dentro também Vou morrer Vou morrer Meu Deus Nossa, galera Cara Como é que a gente vai lá fora? Não tem como Olha isso Será que só abrir isso aqui? Vai Explode, meu filho Vai Explode Meu Deus Meu Deus Do céu Morre Aí, matei Que o outro aqui também O outro tá aqui Vai Vai, meu filho Vai pra longe Meu Deus Galera Meu Deus É muito mob Ó a galinha do capiroto aqui também, mano Sai daqui, galinha filha da mãe Sai daqui Matei Boa, boa Ai, a outra virou também Fecha a porta Fecha a porta Ai, meu Deus Caraca, galera Mano Mano Encerrar o episódio com vocês E do nada Apareceu uma tropa de mob aqui Querendo me atacar de qualquer jeito Olha isso Vamos vir aqui no baú E pegar o livro Rapidex Cadê o livro aqui, ó E vou entrar de volta pra minha casa Porque não tá tendo como Ficar aqui do lado de fora É muito mob que spawn na noite Meu Deus Fechar aqui, beleza E vamos aqui agora tirar dúvida, galera Bom, olha só Aqui no final Construir a escolinha, tá? Não é isso Decorar o hospital Cinco pontos Ok E construir o hospital Dez pontos Beleza E fizemos mais outro ponto Que foi curar o village Caraca, a gente fez muito ponto Deixa eu ver Cadê, cadê Ok Curar um zumbi village Dentro do hospital Tá, três pontos Ok, galera Acho que eu decorei agora Beleza Vamos aqui pra próxima página Construção do hospital Dez pontos Aí tem aqui Decoração Cinco pontos Opa Deixa eu Colocar certinho Decoração hospital Ok Cinco pontos E aqui É onze Curar Village Três pontos Curar village Três pontos Ok E o décimo segundo ponto Que é Filho Isaac Um ponto Acho que é um ponto, né galera Quando tem um filho aqui Deixa eu ver Vamos tirar aqui A dúvida agora Olha só O nascimento de outros bebês Um ponto Isso mesmo, galera Bom, agora acho que tá atualizado aqui O caderninho de pontos Estamos aqui Com os pontos todos inseridos Olha só Tô sem armadura Perdi tudo, galera Eu tomei uma surra ali dos mobs também Faz todo sentido, né Mas basicamente Vou encerrando esse episódio aqui com vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aqui Like, zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades Ok E aqui na descrição do vídeo Você também vai estar encontrando o aplicativo do canal, galera Baixa e instala em seu dispositivo E receba os vídeos assim que sair Já que o YouTube tá muito bugado E não tá entregando vídeo pra vocês, ok? Mas é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!